Destruição Jamais Destruição Jamais Destruição Jamais Destruição Jamais Aqui ou em qualquer lugar Destruição não haverá Aqui ou em qualquer lugar Destruição não haverá Aê, 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 aê Oh meu Deus, soca o coração Desses jovens que estão vivendo em vão Não, não, não deixe mais Darem mais um passo para trás Oh meu Deus, soca o coração Desses jovens que estão vivendo em vão Não, não, não deixe mais Darem mais um passo para trás Destruição jamais Destruição jamais Destruição jamais Destruição jamais Aqui ou em qualquer lugar Destruição não haverá Aqui ou em qualquer lugar Destruição não haverá Jesus é vida e Ele estará aqui para te ajudar Ele te liberta e te faz feliz Destruição jamais Jamais haverá Jamais haverá Jesus é vida e Ele estará aqui para te ajudar Oh yeah Ele te liberta e te faz feliz Destruição jamais haverá Ele te liberta e Ele estará aqui para te ajudar 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 Destruição jamais Destruição jamais Destruição jamais Ei 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 Alô, semente chua E aí, servo John Fazendo a conexão nesse som Já é Tamo junto